Obrigado, música! Se eu sempre me esperar por ti Quero acreditar Do tudo de mim estou sempre aqui Sei do que eu mais te vou perder Tudo vai mudar Tudo para ti Eu quero ser De ti eu quero ser Sempre o último que eu ser De ti eu quero ser Sempre o último que eu ser Tu és loucura sem saber Paro de pensar No melhor de mim tu vais querer Sei Nunca mais te vou perder Tudo vai mudar Tudo para ti Oh, 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 oh Sempre o último que eu ser A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL